Nós multiplica, investimento de altos valores na risca O fluxo que faz a união dos crê Sabedoria, fé em Deus nas criancinha E quem não gosta só lamento, vou pra cima E se peitar, sente a força do BRT BRTT, tá na fluxo, então tá o lazer Respeita a nossa história, nós não vem de agora Luta pra caralho pra tirar uma marola Mais de 10 anos de trajetória Hoje eu desfruto da minha vitória Tô multiplicando minhas notas E fé em Deus, nada me abala Tô na pista, maquinista do trem bala Não segue o fluxo, super acreditei no meu intuito Tatorando muito, nada vai me parar Nada, posso fazer nada, se sou humilha no que faço Chega de voga, vai se respeitar meu espaço Melhor do Brasil, quem me viu mentiu Fui visto em SP com o carro da Hot Wheels Tava de nave, de nave De giro nos acessos pra ver se tava suave Lá que o fluxo é de verdade Verdade O menor compra a BM, apenas joga no Fifare La corte no traje 2, 2, 1, 2, tô na pista Dia de maldade Número 1, ganha mais um ano de destaque Tô tipo Iraque, igual Mike Taz Contrato milionário pra mais um jogador caro E se peitar, sente a força do BRT BRTT Tá na fluxo, então tá o lazer Respeita a nossa história, nós não veio de agora Luta pra caralho, pra tirar uma amarola Glória Mais de 10 anos de trajetória Glória Hoje eu desfruto da minha vitória Glória Tô multiplicando minhas notas Glória Glória Mais de 10 anos de trajetória Glória Hoje eu desfruto da minha vitória Glória Tô multiplicando minhas notas Glória Glória